Fala galera! Beleza? O que que tá falando no Faxos aqui pra trazer mais um vídeo pra vocês? Estamos hoje aqui novamente jogando Elden Ring, exatamente com o nosso miserável Eugênio. O miserável Eugênio! Onde no último vídeo a gente matou o Margit. E quando você mata o Margit, ele libera aqui a entrada do castelo. Que esse castelo aqui é onde tem o segundo boss, que chama Godric. É, mas eu não vou progredir pro castelo, porque acontece, o Godric já mexe mais fortinho e tal. Eu acho que nesse momento, é o momento que se você quiser, é uma boa parte pra gente explorar bem o mapa. A gente, quer queira ou quer não, a gente veio só até aqui, ó. A gente só veio até aqui e a gente só explorou um pedacinho do mapa. Tá liberado pra gente esse pedaço todo já, aqui, que é o leste de Lingrave. E essa parte sul também tem uma ilha praticamente, que tem bastante coisa interessante. Então, vamos dar uma passeada e ver se a gente acha algumas coisas boas. Porque nesses lugares aqui tem coisas interessantes, que vão te ajudar se você... Pra você progredir e conseguir passar os próximos desafios. Então, primeiro de tudo, eu vou dar um TP pra cá. Tirando que você fazer esses desafios, você vai começar a upar de novo, né? O que é importante, porque você vai precisar de mais nível pra conseguir chegar no... Quer dizer, dá pra você passar qualquer coisa em qualquer nível, na verdade, né? Depende da sua habilidade, especificamente. Tem gente que joga esse jogo total no nível 1 e consegue fechar o jogo. Eu não ia conseguir fazer isso nunca, mas... É o que eu vi pra mim, que é mais fácil a gente conseguir upar, ficar mais forte e ficar mais fácil os desafios. Então, eu vou aproveitar... Eu não sei porque eu vim pra cá, eu devia ter vindo pra cá. Aqui do lado tem um acampamentinho que, se eu não me engano, eu tenho uma arma boa. O que acontece? Essa espada tá legal, mas eu tô achando ela muito pesada. Não que ela seja ruim, mas ela não tá batendo muito com o meu tipo de jogo. Eu tô pensando em pegar... Como eu tô querendo fazer um mago de batalha... Eu pensei em pegar algo um pouco mais leve pra gente combater, pra gente conseguir fazer as coisas. Inclusive, aqui tem um negócio interessante, galera. Eu não sei se eu acho que eu vou tomar um pau, na real. Mas, ó, eu já vou mostrar uma segreda pra vocês. A gente tá aqui do lado da graça aqui do lago HL, na parte sul. Se a gente matar esse cara aqui, ó, uma coisa interessante acontece. Vou até correr. Aparece o ursão, velho. Brabo pacas esse ursão, velho. Na moral, mano. Esse bicho é brabo, velho. Vamos tentar matar ele? Ele é meio chatinho de matar. Ele é bem chatinho de matar, na real. Eu não sei de magia, né? Com um personagem de destreza eu sofro com ele, cara. Porque ele é muito... Ai, ah, mano. Ô, cavaleiro. Eu nem tô trocando ideia contigo, velho. Tem a porcaria do urso na minha cola. Esse aqui vem brigar comigo também, mano. Ai, o cavaleiro quer me quebrar, né, velho? Ai, morri. Morri não. Não, cavaleiro. O urso não. Morri, né, pô? O cavaleiro quer vir em cima de mim. Tá, vamos fazer o seguinte. Eu vou matar o cavaleiro primeiro. E... Depois eu bato no urso. Ai, o cavaleiro tá morto. Ou se você dropou alguma armadura, que armadura dele é boa. Uh, manopla de caidiana. Deixa eu ver se ela cabe. Se pra você não ficar pesado. Olha, é mais leve que a minha, inclusive. Beleza. Isso aqui vai ser uma boa saída, sabe por quê? Porque se eu quiser usar a alabarda, É, a gente vai precisar pegar o equipamento mais leve. Talvez nessa parte da luva me ajude. Eu vou tentar matar o urso mais uma vez. Ele dropa um negócio interessante, que é pra uma quest mais pra frente. Mas eu não vou ficar me matando nisso não, porque eu posso vir aqui e matar ele mais forte depois, né. Eu só quero ver se eu consigo matar ele pelo desafio de ser um bichão. Deixa eu aproveitar e encantar minha arma aqui. Já vamos botar um potinho aqui. Belezinha. Troca o encantamento. Mata esse bicho. Ah, uma coisa ruim se a gente for usar a alabarda também. A alabarda não vai deixar eu encantar, cara. Porque é uma arma mágica. Esses encantamentos eu só consigo em arma... Nossa, mano. Ai, ai. O urso não dá tanto dano assim, tá ligado? Ele bate... Ele bate... Caraca, mano. Vou morrer. Caralho, deixa eu botar de novo. Matou o cara ali pra mim, velho. Pô, os caras não me deixam lutar com o urso sozinho, mano. Tomei. Mamei. Tô vivo ainda. Morri. É, eu não vou ficar lutando com ele. Eu não vou ficar me matando com esse urso, não. Vamos continuar progredindo. Esse bicho é meio chato de matar mesmo, cara. Ele é muito rápido. E eu tô fraco. Mas agora você já sabe que ali tem um urso chatão. Ó, o que eu vou fazer? Eu vou aproveitar. Eu vou dar um pulo aqui do lado. Porque aqui do lado tem uma arminha interessante. Tem uma... Uma arma, se não me engano, ela é mais leve. Eu não cheguei a usar ela. Mas vamos pegar ela no acampamento aqui do lado. Se você quiser, você pode dar uma ruchada. Pegar ela ali, porque ela fica bem do lado do... Ah, tem um cavaleiro aqui. Esse cavaleiro eu vou ter que matar. Tem jeito, não. Esse cavaleiro é um chatão, mano. E tem maguinho também. É um saco, velho. Tá, vem. Deixa eu sair do range do maguinho. Tá. Derrubei do cavalo. Agora é só matar, só. Tá, amor. Ó o maguinho lá de cima, velho, me acertando. Pô, é outra coisa. Eu preciso começar a pegar umas magias melhor. Só que é real que... As minhas magias... É... Eu só tenho espaço pra duas, né? Então se eu quiser arma encantada, não vai rolar. É que o range dessa magia que eu tô aqui é muito baixo, cara. Tem outro cavaleiro ali, caidiano. Chatão também. Acho que eu vou matar o sendo espadado, filho. É, mano. Se os maguinhos deixar, né, velho? Quem tá me estragando aqui no rolê é os maguinhos, mano. Tá, deixa eu aproveitar e já botar isso aqui pra não abusar. Ok. Ó, ele fica aqui, ó. Grande hippie. Eu não lembro... Beleza, fiz barulho. Eu não lembro o que que é, mas vamos só sair daqui. Eu não lembro de ter mais nada de interessante. Ah, não. Tem um escudo também nesse acampamento aí. Mas como eu não vou usar escudo... Não sei se vai ser tão interessante pra mim. Vamos dar uma olhada na nossa nova espada. Grande hippie. Ela é uma espada de destreza. Uma espada pesada de fincada. Eu não consigo usar ela de forma eficaz ainda. Mas eu consigo dar uma olhada. Uh! Ela tinha uma rapieira, tá ligado? Ela é meio grandona ainda. Eu não sei se é... Não é muito a minha vibe ainda essa aqui. Vamos manter a espada de Lorde? A espada de Lorde ainda quebra o galho. Tá, vamos fazer o seguinte. Já que a gente veio pra cá, eu podia descer. Mas eu vou fazer o seguinte. Tá vendo que aqui tem um mapinha? Vamos pegar esse mapa. Pra gente liberar essa região. E eu vou mostrar algumas coisas interessantes que tem ali. Pra ir pra lá mais fácil. Como a gente tem que progredir daqui. Eu acho que... Talvez esse aqui seja o melhor TP. Bom, já vamos começar a subir aqui essa estrada. Eu tô logo acima ali. A gente passou a ponte e subiu. Aqui pra frente, tem algumas coisas interessantes que a gente pode pegar. Deixa eu tentar dar uma passada direto aqui. A gente sempre tem que olhar quando você tá vindo pra esses lugares. É sempre semente dourada. Ou seja, aquela árvore dourada. Você vai ficar de olho. Vai ficar de olho também nas graças. Pra você ir liberando as novas graças, né? Ficar matando esses NPC no meio do caminho aí. Sem ter muita coisa. É legal pra explorar e tal. Mas não ganha tanta XP nem nada. A gente tem que progredir. Pra tentar pegar as coisas grandes. Ó, já tem uma graça aqui. Ó, isso é bom. Vamos parar na graça. Deixa eu abrir meu mapa aqui também. Ó. A gente tá no caminho certo. Então, o negócio é ali pra baixo. Eu posso ir direto. Eu posso vir dar a volta aqui. Eu vou fazer isso primeiro. Eu vou direto ali no rolê. Passar pelo meio da floresta mesmo. Toma cuidado que tem uns ursos nessa floresta aqui. Então... Do grandão. Tá vendo? Ó, ursão do grandão. Tem que dar uma voltinha. Senão você vai tomar na cabeça, véi. Tá. Passando perto dos ursos aí. Tranquilo. Cheguei aqui. Aqui a gente tem o mapa. Então, a gente libera aqui o Lashlingrave. Aqui do lado já tem algo interessante. Que é uma pequena térvore. Pra quem não sabe a térvore... O que que é a térvore? Cadê? Da povela daqui? Ah, essa aqui é a pequena. Tá meio nublado, cara. Mas sabe aquela árvore dourada que de qualquer lugar você vê? Então, aquela lá é a térvore. Essas aqui são pequenas delas. Então, toda vez que você acha uma dessas no mapa... Essa primeira eu acho que não vai ter. Mas as outras tem um boss. E você matando o boss, você libera uns negócios interessantes. Então deixa eu dar uma olhada aqui, ó. Aqui a gente já libera. Direto. Não tem boss, não tem nada. A gente liberou a Lágrima Rachada com Espinhos. E também a Lágrima de Cristal Transbordado. O que que é isso aqui? Isso aqui é um componente pro novo tipo de poção. Exato. A gente tem uma poção além dessas aqui. A gente tem as duas poções ali, mas além dessas a gente tem mais uma poção. E onde que a gente libera essa poção? Até por isso que eu quis liberar esse mapa. Ela libera aqui, ó. Nessa igreja aqui. Vamos correr pra lá. Chegando aqui na igreja, a gente vai ter uma graça. Belezinha. A gente tem a graça. Aqui a gente vai ter uma Lágrima. Pra gente melhorar nossos potes. E aqui a gente vai ter a poção que eu falei. Que é o Elixir Magnífico. E a gente ganhou também a Lágrima de Cristal Carmezinho. O Elixir Magnífico. O que que é esse Elixir Magnífico? Primeiro de tudo, você vem aqui nos equipamentos, dá uma olhada, ele vai estar aqui, ó. Tá vendo? O Elixir Magnífico. E ele já tá equipado entre as suas potes. Isso é bom. Como que ele funciona? Ele não é uma poção propriamente dita. Ele é uma poção, só que você consegue customizar ela. Você vai ter dois tipos de Lágrima que você vai poder colocar nele. E cada uma dá um efeito diferente. Então aqui a gente tem a restauração de PV. Ou seja, ele vai ser mais ou menos uma pote. Esse aqui ele aumenta temporariamente o vigor. E esse aqui ele aumenta os ataques carregados quando mistura com o Elixir. Como a gente só tem esse, eu vou pôr esse e esse aqui que é o que mais me interessa agora. Restaurar um pouco mais de vida, uma poção a mais. E... Nada de ataque pesado que eu não vou usar tanto assim. Beleza? Se você tem ele aqui. É... Vamos dar uma olhada nos frascos aqui. Aumentar também a quantidade de frasco. A gente acabou de pegar uma Lágrima. Belezinha? E show de bola. Esse aqui é o primeiro ponto interessante. Daqui! Aqui eu vou falar um negócio legal pra vocês aqui, mano. Isso aqui libera numa quest mais pra frente. Mas é uma dica que eu vou dar. Se vocês quiserem uma área boa pra vocês grindarem runa no começo. É meio difícil pra mago. Mas pra melee ela é boa. Você vai ter que sofrer um pouco com os bichinhos. Provavelmente eu vou morrer lá. Mas... Se você vier aqui atrás, tá vendo? Atrás da igreja. Aqui escondidinho no meio do mato aqui, ó. A gente tem um teleporte, ó. Pum! Você vem aqui, você dá uma examinada. Viaja pela tua localização. Toma cuidado, porque você tá numa área muito mais... Level mais alto. E tem um boss aqui atrás de você. É, olha onde você tá. Tá vendo? Você tá lá em cima. É, aqui. Você pode vir aqui e abrir a porta. Quando você abrir a porta, vai ter um NPC. Que ele não vai... Ele... Ele é feio, mas ele não é perigoso. Ele tá ali. A gente vai ter que interagir com ele numa quest mais pra frente. Mas a ideia aqui é só pegar a graça aqui dentro. Beleza. Pegou a graça aqui. O que acontece? Tem uma outra graça que fica um pouco mais pra baixo aqui, ó. Deixa eu... Que ela é interessante. Eu vou tentar dar uma corrida lá. Eu vou pular aqui pelo lado. Posso pegar o cavalo aqui, ó. Vamos tentar dar uma corrida aqui, ó. Ó, esses bichinhos aí que... Esses bichinhos que são os caras que você vai querer upar com eles. Aí não morre não. Então... Deixa eu só pegar outra graça. Aí eu já mostro pra vocês como é que funciona. Eu não sei se eu vou conseguir matar eles não, na verdade. Tá ligado? Porque... Mano, eu... Tô de mago. E não é a mesma coisa aí. Parece que pra mago ele não é tão bom. Tem que dar porrada nesses bichos. Mas, ó. Você vai chegar na ponte. Não avança muito na ponte. Porque tem um dragão na ponte. Olha lá o dragãozão. Tá vendo? Ele é brabo. Mas ele não vai ignorar você. E aqui tem uma graça, ó. Tá vendo? Liberou essa graça. Deixa eu até descansar nela. Pra gente salvar o spot aqui. Porque... Vai que eu morra, né? Eu não tô com tanta runa assim. E vamos tentar matar um desses bichinhos, ó. Na sequência aqui, ó. Tem vários bichinhos desse aí. Meu conselho. Vai na manha, tá ligado? Vai na manha. Você tá nível baixo, pá. Ali na frente tem um. Tá vendo? Tem pelas costas. De boinha. E vai, ó. E era pra dar um ataque pesado nele. Tá. Eles caem fácil, tá ligado? Só que eles dão muito dano. Isso aqui, ó. Se eles não esquivarem, você vai morrer, entendeu? E eles são bem rápidos também. Tá. Beleza. Matei. Qual que é a vantagem? Cada um desses me dá mil de runa. Ou seja, ele é muito bom pra upar. E tem um jeito mais fácil de matar se eu não fizer caca. Deixa eu tentar matar mais um agora. Vou até, vamos encantar nossa arma. Eu não sei se dá mais dano ou não. Mas deve dar, porque acho que ele aumenta a dano baseado em inteligência quando você encanta a arma. Isso é interessante. Ó. Deixa eu dar uma olhadinha aqui, ó. Vamos dar um target nele. Vim aqui pelas costas do menino. Chega bem pertinho, hein? Vá. Ó, ele quase morre, tá vendo? Ó. Mais um hit e já era. Mais mil runas, tá vendo? Então, é um lugar muito bom pra você upar seu personagem. Porque você vai upando assim, vai matando esses bichinhos. Tem bastante por aí. Você vai prender os rolês. O legal é você vir aqui. Eu não vou ficar upando esse personagem aqui desse jeito. Eu quero só progredir pra ver como que a gente pega nível. Que eu acho interessante. Mas, de qualquer forma, a gente ganhou um nívelzinho aqui e eu vou conseguir pôr em fé. Mano, faltou 300 pra eu conseguir pegar outro nível. Velho, só. Ótimo. Beleza. Com isso, a gente consegue equipar também a nossa alabarda. Porque eu peguei dois pontos de fé. Ué. Ah, que ótimo. É 14 de destreza, 30 de força. E 12 de festa. Ou seja, eu não consigo equipar alabarda. A gente vai ficar usando essa espada aqui por mais um tempo. Os 12 de feras, só de festa, só. Gastei dois pontos à toa. Não tem problema. Vamos voltar. A gente já liberou esse spot. A gente tava aqui. Então, vamos continuar daqui porque tem mais coisa boa pra cá. Aqui, a gente vai nesse lugar aqui agora, ó. Só que a gente não vai ali embaixo. A gente tem que ir em cima, entendeu? Porque ali em cima tem o NPC perdido. E esse NPC perdido vai dar uma quest pra gente. E ele vai dar uma arma pra gente se a gente conseguir completar a quest pra ele. Olha lá. Ele é chatão, tá ligado? Mas a gente vai falar com ele. Eu não vou ler porque eu já li. Ele fala pra caraca, blá, 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 blá. Fala com ele tudo o que tem aí. Fala até cansado de falar. Tá. Ele fala pra gente que o forte dele tem que recuperar um forte pra ele. E o forte dele fica ao sul da Floresta Nebulosa. A Floresta Nebulosa é essa floresta aqui, ó. E esse forte aqui é o forte que ele fala pra gente. Como é que você sabe disso, Tufax? Eu sei porque eu já... Eu já fiz essa quest. Então por isso que eu já sei. A gente vai fazer o seguinte. Eu vou pegar o caminho daqui pra cá. E a gente vai parar aqui também. Porque aqui tem um negócio interessante. A gente vem aqui no ponto 2, ó. É que é aqui, justamente nesse ponto. A gente vai achar a casa abandonada Floresta Nebulosa. E lá em cima dessa torre tem um cara gritando lá. Um lobo ruindo. Esse cara é um amigo seu. Que vai ser seu amigo no futuro. Cuidado, que aqui também tem um ursão. Tá vendo? E ele fica em cima de onde a gente quer ir também. Eu lembro que tem alguma coisa ali embaixo. Deixa eu ver se eu consigo dar um olé nele aqui, ó. Ele tá louco aqui pra dentro. Acho que ele nem me viu, mano. Ignorar aquele urso, velho. E aqui eu não lembro o que que tem. Mas vamos pegar. Talismã do Machado. Interessante. Não vou usar agora, por enquanto. Então, deixa eu vir pra cá. O urso ainda tá dormindo. Continue assim, por favor. Eu duvido que aconteça, mas... Aconteceu. Tudo bem. Eu vou ignorar. Eu vou vir aqui pra baixo. Eu vou continuar no nosso caminho. Se você continuar esse caminho, a gente vai chegar lá no Forte. E... Tem uma coisa interessante. Porque a gente pode fazer esse cara descer. Ó. Aqui é uma graça. A gente pode pegar. Quer dizer, não é não. É mais pra frente. A gente disfarça. Aqui na frente, bem do lado do Forte, cara. Tem uma graça. Então, a gente vem e pega ela. Beleza. Antes de avançar pro Forte, eu vou dar um pulo. De volta. Aqui na nossa... Na igreja de L. E aqui na igreja de L. A gente consegue... A gente consegue falar com esse cara. E a gente fala sobre o uivo na floresta nebulosa. Aí ele vai falar um monte de coisa pra você e vai te dar uma... Uma pose nova. A gente pode vir aqui na pose. Deixa eu trocar essa pose aqui. A pose é estalar dedos. Estalo de dedo. Pegar o estalo de dedo aqui. Vamos dar TP de volta lá embaixo. E vamos voltar ali pra aquela cabana. Vamos ignorar o urso um pouco. Vamos vir aqui. E a gente vai usar o estalo de dedos aqui embaixo da torre. Aí o menino desce. E aí, mano? Como é que você tá? Tá. Tá. Tá, essa primeira interação com esse cara Ele fala que ele tá procurando um cara chamado Daryl E pra eu chamar ele Pra você achar o cara Tá, beleza Então a gente sabe disso aí Isso aí vai me ajudar mais pra frente Mas era só pra isso Era só pra gente ver o lobão descendo da árvore Vamos voltar pro forte Aqui no forte não tem muito segredo não, cara Eu vim pra cá porque tem coisas interessantes aqui Inclusive tem uma somente dourada Que é algo que eu tô querendo pra aumentar a minha quantidade de pote Porque acontece Conforme eu for evoluindo, os bichos forem evoluindo também Aumentar a quantidade de pote é algo interessante Então Vou matar esses caras aqui Isso aqui é um forte Que a gente vai ter que recuperar Pra recuperar o forte pra fazer a quest do rapaz A gente tem que matar um cavalo ali em cima Pegar um escudo, uma corda Vamos cuidar com a balista ali que tá me atirando Aqui vai ter um monte de inimigo Se quiser Os escudos a gente pode dar uma busada neles Beleza Saco lutar contra a cara de escudo, né mano Inclusive tem um cara lá em cima também O ideal era não ter batido nele ainda Porque tá vindo todo mundo pra cima de mim Deixa eu dar um rolê aqui Chamar a galera pra cá Não, não vai me atirar não, mano Ih, acabou minha mana Tá, esse aqui já foi Acabei de abóbora Tomar cuidado com ele Aí Tá Batendo o capacete dele não é legal Pelo jeito E ele dar o capacetado em mim também não é legal, né mano Morre aí, vai, por favor Por favor, cara Pera o santuário Put ele aleatório aí Botar pra recuperar um pouco da vida Dá pra dar skip nesses caras todos se você quiser Tipo, você só pode sair correndo Mas isso eu acho legal matar É o que eu falei Tudo isso você aprende mais sobre as mecânicas do seu personagem Principalmente se você estiver começando a jogar, entendeu E eu tô Como eu tô na sofrência com essa espada aqui Que eu não tô acostumado ainda Acaba sendo uma boa pra mim também, tá ligado Pra eu começar a acostumar o tempo da espada e tal Mas não é espada ruim não, cara Ó, a semente dourada que a gente queria Vamos continuar progredindo pra cá Tem um bicho aqui dentro, se eu não me engano Alguns bichos aqui dentro Ah, tem esses carés aqui que são sacana Tá, vamos tentar evitar as boladas de fogo Pegar o loot aqui Tem cachorro aqui embaixo Era isso que eu tava lembrando que tinha aqui embaixo, cara Que eu não lembrava Não, é rato Pô, cara Que saco esses ratos, velho Beleza Ratinho, ratinho maldito Tá, beleza Deixa eu tentar Tem lobo É rato também aqui Beleza Ok, ok Vou usar o meu elixir aqui Sabe por quê? Porque a gente recupera a vida Vou usar o elixir de mana também Deixa eu recuperar a mana Não é tão difícil esse castelo aqui, tá? Ele é bem tranquilo até Vamos pegar o nosso lampião Porque aqui tá escuro Maldito, mano Maldito, mano Tá, matei um Tá, matei todo mundo aqui Beleza Aqui tem Um livro de receitas Que é sempre bom, né? Mano Deixa eu continuar progredindo Aqui eu podia até fazer um sumo Mas eu vou deixar fazer um sumo ali em cima Que aqui Aqui tem o cara da besta Que tava atirando em mim Da balista, na verdade, né, mano? Só acabar com ele Porque ele tava enchendo o meu saco Tem mais um cara que joga fogo Tá E aqui eu vou botar Aqui vai ter o cavaleiro Chatão E é onde eu vou fazer o sumo Eu vou fazer o sumo de Cachorro Pra me ajudar Tá, vamos encantar a nossa arma Vamos dar porrada nesse Maldito Beleza Tá morto Uh, ele me dá uma cinza da guerra Corte de sangue Essa cinza da guerra é bem interessante Na verdade Eu podia até colocar nessa arma aqui, cara Ela é muito boa, na verdade Deixa eu pegar aqui, ó Rosa de sangue E eu não sei se dá pra colocar nessa espada Que é a espada grande Mas O que tem de interessante nesse castelo Além de ter que matar esse cavaleiro Pra gente recuperar o forte Pro nosso amigo lá É que aqui em cima Tem um loot Muito bom Que vai ser utilizado Mais pra frente Ele é muito importante Na progressão do jogo Então você vem aqui E pega ele aqui, ó Bonitinho Medalhão de Dectus Parte esquerda Show de bola Agora que a gente já fez isso A gente pode voltar aqui E a gente fala com o nosso amigo de novo Olha lá A gente fala pra ele A gente fala que recuperou o forte Blá, 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 blá Show Adaga de aço Dourada Deixa eu dar uma olhada nessa adaga Ela usa destreza e fé E ela tem o passo ágil Ah, ela tem um skill padrão de adaga Ela não tem nada demais, não Ela escala com fé Isso é interessante, né Quando minha arma só escala com força e destreza Mas quando ela tá encantada Ela escala com inteligência também Se eu não me engano É algo interessante Nesse NPC Se você quisesse Tipo assim Vamos lá Eu matei ele sem querer Na verdade No meu personagem principal Ele dropou uma semente dourada Isso quer dizer que ele vai servir pra outra coisa? Eu não tenho certeza Na verdade Cara Eu não sei Então eu não vou matar Eu não vou matar ele Porque pode ser que tenha uma quest mais pra frente Como eu já matei na minha coisa principal É... Eu não vou matar de novo Mas ele dropa uma golden seed Se você quiser Certo? Mas galera Basicamente é isso Espero que vocês tenham gostado Esse foi um vídeo mais explorando um pouco do mapa Eu quero saber a opinião de vocês Eu não sei se eu vou fazer mais vezes desse Se eu vou fazer mais vídeos direcionados Na progressão do jogo Porque se eu ficar fazendo vídeo assim Vai demorar uma era Pra eu conseguir fechar esse jogo Eu quero tentar fazer uma sériezinha Mais ou menos Interessante Eu quero terminar Eu quero terminar Interesse Entendeu? Então o que provavelmente eu vou fazer Eu vou começar a jogar em live com esse personagem Então se você quiser Fica ligado nas lives Provavelmente eu vou jogar alguns dias Com o miserável Eugênio Eu não vou fazer os principais Eu vou deixar pra fazer em vídeo Mas a gente vai fazer progressão O pá e tal Então não estranhe se o meu personagem estiver mais forte Ou com outros equipamentos Nos próximos vídeos Mas é isso galera Espero que vocês tenham gostado Se gostou como sempre Se quiser deixar o like Se quiser compartilhar Se inscreve no canal se não for inscrito E é isso aí Eu vou ficando por aqui Um grande abraço Valeu, falou Fui